Chamou, me chamou de Culture da Manicchod Me chamou, me chamou de Culture da Manicchod E você aqui em Caxias toda foi chamada Joga a mãozinha, bate na palma, manda a mão, quero ver E toda vez que você me disser Eu responde-se o meu cor, o meu peito me faz E toda vez que você me disser Eu responde-se o meu cor, o meu peito me faz Amor, 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 fala comigo Amor, amor, te esquecer não consigo Amor, 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 não vai comer não Amor, amor, te esquecer não consigo Amor Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês Muito obrigado pela presença E aplausos, se Deus quiser, galera de Caxias Beijo para todas as minhas fãs Vidas maravilhosas de Caxias Obrigado Tenham todos um excelente domingo Diga o Deus, obrigado Tchau